Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. E como prometido, hoje vamos continuar acompanhando esta incrível aventura amorosa de Big Ed e Rose. Ai que gracinha, ai que lindo, ai. E como a gente já pôde perceber no episódio anterior, a Rose ficou um pouco decepcionada quando viu Big Ed pessoalmente. Ela fez exatamente a mesma cara da galera que teve o carro reformado pelo Lata Velha do Luciano Huck. Foi essa mesma expressão que todo mundo teve quando participou. E ele é muito gordo, muito gordo, mas é baixo. Então sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui a nossa incrível história amorosa, que é essa saga do Big Ed. Vamos lá. E acha bonito? Eu sempre te achei bonito. Mentira! Sempre? É. Tá, beleza. Pra mim você, pra mim você tá ok. Como assim? Eu não quero ser ok pra você. Eu quero ser o seu homem. Mas você é, você é o meu rei, não é? Eu sou o rei dela. É mentira dela. É, a gente já é brindado aqui com um festival de mentiras e falsidades nunca antes vista na face desse planeta Terra. Quer dizer, isso tirando a farofa da Jekai. E se você acha que ela tá forçando a barra falando isso aqui, presta bem atenção nessa cena. Eu te amo. Eu te amo. Gente, sinceramente, eu não sei se é só eu, eu não sei se é porque eu sou desconfiado de tudo e de todos, mas fala a verdade. Vocês aí que tá assistindo, isso aqui não tá cheirando falcatrua? Não tá com cara de golpe não? Não tá com aquele aroma do velho balão, né? Do bom e velho balão? Mas essa é a minha opinião, né? Não sei o que vocês estão achando aí. É muita falcatrua, com um pouquinho assim de zadejade. Você já ficou em algum hotel antes? Com os meus amigos. Amigos? É, na festa de ano novo. Tá. Eram amigas? Nenhum cara? Tinha uns caras, mas eram só amigos. Opa, parece que logo na primeira interação, o Big Ed já ficou um pouco incomodado com a informação da Rose. Isso porque ela passou o ano novo fazendo uma pequena festinha em um hotel com amigos e amigas. Um, dois, uns cinco caras. No mesmo quarto ou no mesmo hotel? No mesmo quarto. A gente bebeu, se divertiu. Eu sei exatamente o que tá passando na sua cabeça agora, Big Ed. E a resposta é sim. Tem 95% de chance dessa pequena festinha de fim de ano aí da Rose ter se transformado num surubão entre amigos. Big Ed, que não é bobo nem nada, resolveu levar o Rose direto pro abatedouro. Ah, que lindo. Nossa, olha isso. Só tem uma cama. Ah não, elas estão juntas. Nesse momento eu pensei, bom, Big Ed tá afim de fazer uma noite de núpcias antecipado. E até a Rose pensou isso. Tanto é que ela chegou até a questionar ele do porquê que ele fez tanta questão assim de um quarto com duas camas. Mas por que você quer duas camas? É porque eu quero ir devagar. Ah, tá bom. Como você é fofo. É, eu quero que você fique à vontade primeiro. Ah, eu sei. Nesse momento você deve estar achando o Big Ed muito fofinho, né? Você deve estar achando ele um exímio cavaleiro, um príncipe, o sonho de qualquer mulher. Mas eu acho que a sua opinião vai mudar depois de descobrir o verdadeiro motivo pro Big Ed querer duas camas. Não sei nada sobre o passado dela, então eu só vou transar com a Rose quando ela fizer um exame de DST. Eu quero ter certeza de que eu posso confiar nela. Parece que o Big Ed tá vivendo no século XV ainda. E ele simplesmente se esqueceu que inventaram a camisinha. Justamente pra você não ficar constrangindo as pessoas pedindo teste de HIV por aí. Mas de certa forma eu até entendo o Big Ed, eu sei o que tá acontecendo. Aquela história da suposta suruba no hotel no final do ano tá martelando a mente dele. Então ele resolveu fazer um teste de segurança. Mas eu confesso que eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a reação da Rose quando o Big Ed pedir pra ela fazer a porra do teste de HIV. Não é todo dia que a gente vê uma bizarrice dessa, não é? Eu nem acredito que você tá aqui bem na minha frente, sabe? Eu tô bem feliz. Feliz? Eu tô sim. Você não parece muito feliz não, sabia? Você não parece feliz porque tá cansada, né? É, claro. É claro, Big Ed, é claro. Ela não parece feliz porque tá cansada. O fato dela ter se decepcionado quando viu você pessoalmente não tem nada a ver com isso. É só o cansaço. Confia. Feliz quando o Ed me disse que queria duas camas porque eu não tô à vontade. Chegaram. Que maravilha. Tudo bem? Pode entrar. É a primeira vez que eu vejo o Ed pessoalmente e eu não tô pronta pra gente ter intimidade. Ah, pobre Rose. Você não perde por esperar as incríveis surpresas que o Big Ed te reserva. Quando eu vi a Rose pela primeira vez eu tive certeza que a gente tem química. Eu sei que a gente tem química. Depois que a Rose passou a noite toda aguentando os roncos do Big Ed. Eles foram pra um rolê na City. E foi nesse momento que a Rose começou a colocar suas asinhas de fora. Ah, olha, gostei desse. É. É? Gostei. Bonito? Quanto custa? 180. 180 pesos. Me dá sua carteira. Não pega direto da minha carteira não. Tá legal. Eu quero ver quanto custa. Eu nem sei quais notas são. Quanto? 180? Maravilha. Fica com o troco. Não. Sim? Não. Fica com o troco? São só 10 pesos. Pra sorte do Big Ed, 10 pesos é, sei lá, 50 centavos de dólar. Mas é claro que o fato da Rose ficar pegando o dinheiro lá do Big Ed e dando pros outros deixou ele um pouco incomodado. Eu não gostei quando a Rose ficou mexendo no meu dinheiro porque isso não se faz. Obrigada. Obrigada. Eu acho que ela passou um pouco do limite. Como se esse relacionamento já não fosse bizarro o suficiente, Big Ed resolve nos fazer uma revelação que deixaria qualquer ser humano comum desconfiado da veracidade desse amor todo da Rose pelo Big Ed. A irmã dela enviou uma mensagem ontem à noite dizendo, eu preciso de ajuda. Vou ter que fechar a loja. E ela me pediu dinheiro. Ai, meu Deus. Sabe, Big Ed, eu não tô querendo te desanimar não, mas eu tô começando a achar que isso aqui... É uma cilada, viu? Ignorando todos esses presságios ruins, Big Ed resolve seguir com este namorico, mesmo sabendo que a Rose pode estar querendo outra coisa. Eu fico com medo de ser só um degrau pra ela. Ela iria pros Estados Unidos fingindo que me ama. Eu conseguiria o visto pra ela, pro filho, e aí eu seria abandonado. Caramba. Eu confesso pra vocês que agora eu cheguei até a ficar com pena do Big Ed. Sei lá. Talvez ele é só um homem doido pra encontrar o amor da sua vida, a ponto de fazer, todas essas loucuras e ignorar o que tá na cara. Sei lá. Deu dó do Big Ed agora. Eu estava apaixonado, ficava acabado ao olhar pra você. E a todo momento, eu só queria fuder. Senhoras e senhores, finalmente é chegado o momento esperado por todos nós. E o nosso querido Big Ed resolve fazer o infame pedido do teste pra DST. Mas eu vou pedir uma coisa. Me pedir? Pedir o quê? Bom, eu queria que fizesse um exame. Você quer me examinar? Não, é... é um exame pra... 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 Vai Big Ed. Vai Big Ed. Pede, pede. Eu não sei se sabe o que é uma DST. Isso é... É... Eu acho que é um exame de sangue. Eles colhem uma amostra pra ver se você tem alguma doença sexualmente transmissível. What? Mano do céu. Não é que o filho da puta pediu mesmo? E se liga no clima de bosta e no silêncio constrangedor que se seguiu depois disso. E é óbvio que a Rose não gostou nada desse pedido. Eu tô decepcionada. Eu finalmente entendi o que ele tava querendo dizer com DST. Eu tô magoada. É claro que ela ficou chateada com isso. Mano, qualquer um ficaria, mas... Porra, ela deve ter pensado... Tá. Um green card é a troco de um exame. Tá. Ok! Então ela aceita fazer o exame, mas com uma condição. O Big Ed também tem que fazer. Tá bom. E você também. Você faz comigo. Quer que eu faça o exame também? É, nós dois. Como se não pudesse ficar mais constrangedor essa conversa, o Big Ed me responde isso. Eu me sentiria mais confortável nos Estados Unidos. Eu posso fazer o exame, mas eu não quero fazer aqui. Mano, na moral, eu não tô entendendo o Big Ed. O cara, ele não confia na mulher. Ele não confia no país. E mesmo assim, ele foi até lá. Pra que, Big Ed? Eu já não tô mais com pena do Big Ed, não. Na verdade, agora eu tô querendo é que o Big Ed se foda. E acho que não é só eu que tô querendo isso, não. Porque a Rose não tá nada contente com ele. Eu tô com raiva. Eu tô muito p***a. Que primeiro encontro maravilhoso, hein? Olha, isso aqui é um excelente exemplo. Eu acho que todo primeiro encontro da gente podia ser assim, né? Quem sabe? Mano, vou falar a verdade pra vocês. Eu já tive o primeiro encontro ruim, mas esse aqui, meu amigo... Eu fiquei magoada. Então eu vou pra casa sozinha. Olha, eu tô me sentindo muito... Eu tô muito... Olha, eu não quero ficar com raiva. Eu te amo, mas... Eu quero voltar pra casa sozinha. Eu não quero e eu... Não preciso da sua preocupação agora. Tá bom? Tudo bem. Bom, já ficou bem claro que a primeira noite do Big Ed com a Rose não terminou nada bem, né? Mas por incrível que pareça, meus caros amigos, essa história não termina aqui. E no próximo vídeo veremos o desfecho dessa história surreal e inacreditável. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva, meu querido. Dá essa força pra nós aqui. Deixa o seu like se gostou. Também dá essa moral aí, né? Que ajuda o YouTube a divulgar aqui o meu conteúdo. E é isso aí. Até o próximo vídeo com o final dessa incrível jornada de amor do Big Ed. Que tá se transformando num verdadeiro pesadelo. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau!